Quem diria que o meu bem me deixasse por outro amor? Inocente, acreditava que me amava com fervor Tão felizes nós vivíamos, não pensava em tensão Quem diria que o meu bem destruísse a minha ilusão? Eu perdi minha felicidade, meu mundo caiu Sei que vou sofrer Quando a gente perde o amor Dá vontade de beber pra esquecer Quando a gente perde o amor Dá vontade de beber pra esquecer Deia ela o meu carinho Todo o meu amor dediquei Foi a minha maior alegria Foi o amor que tanto sonhei Eu perdi minha felicidade, meu mundo caiu Sei que vou sofrer Quando a gente perde o amor Dá vontade de beber pra esquecer Quando a gente perde o amor Dá vontade de beber pra esquecer Eu perdi minha felicidade e eu perdi minha felicidade Eu perdi minha felicidade, meu amor